Muito bom dia para você que veio aqui receber uma palavra de Deus, eu quero orar com você, agradecer ao Senhor por essa manhã maravilhosa que o Senhor nos concedeu, obrigado pela tua presença aqui, vamos orar ao Senhor? Senhor, nós queremos louvar o teu nome nessa manhã, te agradecer pela oportunidade que temos de ouvir a tua palavra, obrigado porque nós dormimos, nós levantamos porque o Senhor tem nos dado vida, o Senhor tem nos dado saúde, nós temos acordado porque o Senhor tem cuidado de nós, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de poder ouvir a tua palavra, fala conosco nessa manhã, não nos deixe sair daqui da forma como nós se conectamos aqui, que nós venhamos ouvir a tua palavra, nós venhamos ouvir a tua voz, que não seja a voz de homem falando nessa manhã, mas que seja a voz do teu Espírito, assim oro, nome de Jesus, amém e amém. Você que ainda não é inscrito no meu canal, aproveita aí, se inscreve aí agora, clica aí embaixo aqui, aproveita também, clica no sininho para você receber as notificações desse canal, sempre receber vídeo para te abençoar e compartilha essa mensagem com alguém que ainda não é cristão, alguém que ainda não é evangélico, porque eu prego e você nos ajuda a divulgar a palavra do Senhor Jesus, tá bom? Então faça isso, e se porventura o YouTube não te lembrar que todos os dias tem vídeo aqui nesse canal, porque agora às vezes o YouTube não lembra, não notifica as pessoas, tem vídeo aqui de manhã, de tarde e noite, pode passar aqui todo dia, que você vai receber uma palavra para abençoar a sua vida, beleza? O texto que está no meu coração para esse dia, está lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 15, eu vou ler o verso de número 22 apenas e vou ficar só no verso 22, tá bom? E esse que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Perceba que esse texto aqui, ele vai contar a história de uma mulher, que é de origem sirofinícia, ou seja, uma mulher cananeia, e ela vai até Jesus expressando expressando um problema que ela tem dentro de casa. Ela está com uma filha, miseravelmente endemoniada. Então ela procura Jesus para que Jesus resolva o problema dela. Por ela ser de uma outra cultura, de uma cultura cananeia, quem conhece um pouco de história sabe que os cananeus eram um povo politeísta, adoravam outros deuses, né? Diferente do judeu, do cristão, que é monoteísta, que adora somente a um só deus, né? Por isso mono, um teísta deus, né? E politeísta são muitos deuses, poli muito, teísta deuses. Então ela era de origem cananeia, adorava muitos deuses, idolatrava muitas imagens, muitas estátuas, né? Era normal ter essa origem dentro dessa cultura. Ela vem dessa cultura. E por ela ser sirofinícia, principalmente de cultura cananeia, cria para nós aqui uma curiosidade, porque ela tem tanta coisa para adorar segundo a cultura dela, mas ela resolve procurar Jesus. Talvez porque tudo que ela tem procurado não tenha resolvido o problema dela. Talvez porque ela tenha procurado em muitos caminhos e os caminhos não foram resposta para ela. E ela precisou ir até Jesus porque ouviu falar que Jesus tem poder para resolver esse tipo de problema que ela estava passando. Existem coisas que só Jesus pode fazer. Existem coisas que o médico não resolve, advogado não resolve, juiz não resolve. Existem coisas que só Jesus tem o poder e autoridade para resolver. Não adianta procurar outros lugares, não adianta bater em outras portas, não. Existem coisas que somente o próprio Deus pode resolver. Ao ouvir falar do poder que Jesus tem, ela decide ir até Jesus. Porque ela ouviu falar da autoridade que Jesus tem para curar infernos. Essa mulher está com uma filha, miseravelmente endemoniada. E é interessante a expressão que ela usa. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está miseravelmente endemoniada. Perceba, ela não abre mão da responsabilidade que é dela. Ela é minha filha. Ela pode estar endemoniada, mas é minha filha. Ela pode estar cheia de espíritos malignos, mas é minha filha. Ela não abre mão da responsabilidade que é dela. Ela assume a responsabilidade. Ela é minha filha. Está endemoniada, mas é minha filha. Está com problema, mas é minha filha. Entende? Porque existem pessoas que são capazes de abrir mão de certas pessoas por causa dos problemas. Então, não. Fulano está assim, assim. Ah, não é mais meu filho, não é mais minha esposa, não é mais meu marido, não. Assume a sua responsabilidade e leva Jesus para dentro dessa casa. Leva Jesus para dentro da sua vida. Porque esse cara pode estar bêbado, mas é seu marido. Esse filho pode estar nas drogas, mas é seu filho. Esse pai pode estar com algum tipo de problema, mas é o seu pai. E você não tem que abrir mão da sua família por causa dos problemas. Você não tem que abrir mão do seu casamento por causa dos problemas. Você não tem que abrir mão da sua mãe, do teu tio por causa dos problemas. Você não tem que abrir mão, sabe, das pessoas, dos relacionamentos por causa dos problemas. E em vez de você jogar as pessoas fora, leva Jesus até o seu problema. Leva Cristo até o seu problema. Leva Jesus até o sofrimento. Por quê? Porque Jesus tem o poder de trazer paz para esse sofrimento. Jesus tem o poder de trazer paz para essa guerra. Jesus tem o poder de trazer paz para essa solidão que você está vivendo. Jesus tem o poder de resolver o seu problema. Ela é minha filha e está miseravelmente endemoniada. Presta atenção aqui. Ele está dizendo que a filha dela está miseravelmente endemoniada. O que a gente pensa em uma pessoa que está em um estado miserável? Uma pessoa que não bebe, uma pessoa que está com as vestes rasgadas. Uma pessoa que talvez esteja com mau cheiro, que não faz a higiene normal. Uma pessoa que está em um estado miserável, em um estado deplorável. Uma pessoa que não está em uma condição normal. Concorda comigo? E ela diz que ela está miseravelmente endemoniada. Talvez com roupas rasgadas. Talvez em um estado deplorável, fedendo. Talvez sem conseguir fazer as suas necessidades físicas normais. Porque ela estava miseravelmente. Ela estava vivendo de maneira miserável. E o que é pior, ela não estava só vivendo de forma miserável. O que estava provocando essa miséria na vida dela eram ações demoníacas. A minha filha está miseravelmente endemoniada. Então, devido ao fato dela estar com espíritos malignos, eu vou até Jesus. Perceba, essa mulher vem de uma cultura que ela adora vários deuses. A cultura dela idolatra vários outros tipos de imagens. Mas ela entende que aquele tipo de demônio só quem expulsa é Jesus. É Jesus que tem autoridade para resolver aquele problema. Então, ela vai até Jesus. Ela tem a percepção que o que está acontecendo com ela é espiritual. É o espírito maligno que está fazendo a filha dela agir assim. Ela tem o discernimento de dizer a minha filha está assim por causa de demônios. Perceba, ela não está dizendo minha filha está louca, minha filha está maluca. Minha filha precisa tomar remédio, minha filha ficou doente. Não, minha filha está endemoniada. Ela tem a percepção que o quadro da filha dela é endemoniamento. É espiritual. E por causa disso, ela vai até Jesus. Você precisa aprender a separar algumas coisas. Porque quando você não consegue ter essa percepção espiritual, de identificar o que está acontecendo, você arruma problema com pessoas que não devem. Às vezes você está brigando com o teu filho, mas o problema não é teu filho. É o diabo que se manifesta sobre a vida dele. Às vezes você está brigando com o teu marido, mas o problema não é teu marido. É o diabo que se manifesta sobre a vida dele. Às vezes você está arrumando problema com a esposa e o problema não é ela, mas é um demônio que está manipulando a mente dela. Às vezes o estado que você vive não é para o médico curar, não é para o homem resolver. Às vezes é algo que Jesus precisa entrar para trazer libertação para a tua casa, cara. Ela tem a consciência que a filha dela está vivendo esse estado miserável por causa de demônio. O diabo faz ela viver de maneira miserável. Sem conseguir viver, viver de forma saudável, viver de forma natural. É porque tem um espírito maligno sobre aquela menina. O diabo quer fazer isso. O diabo quer que você pense que o problema está nas pessoas. Quando, na verdade, são espíritos malignos que estão por trás de tudo isso. Você está arrumando contenda com todo mundo, está brigando com todo mundo, está usando a tua língua para debater com todo mundo, está querendo sair na mão com todo mundo e não está percebendo que tem uma ação diabólica contra a tua casa. Espíritos malignos que estão manipulando essa situação. Você precisa entender o que está acontecendo. Essa mulher disse Filho de Davi, tem misericórdia de mim porque minha filha, ela está miseravelmente endemoniada. Tudo que acontece com ela é resultado de uma ação diabólica. Resultado de uma ação maligna. Na década de 80, na década de 80, uma grande igreja neopentecostal, ela difundiu a ideia através das mídias que para alguém estar endemoniado precisa babar, precisa colocar a mão para trás, precisa rolar no chão, precisa trancar os dentes. Essa grande igreja, pastor, ela mentiu ao dizer que uma pessoa que faz isso não está endemoniada. Não, ela não mentiu. Alguém endemoniado tem características como essa. Só que ela só esqueceu de dizer que essa é apenas uma das formas de alguém ficar endemoniado. nem todo mundo que tem demônio ou que está com demônios age dessa forma. Tem gente que não tranca os dentes e está cheio de demônio. Tem gente que não rola no chão e está cheio de cão. Tem gente que não coloca a mão para trás e está cheio de espírito maligno. Tem gente que não baba e tem demônio nas costas. Tem gente sentada no banco da igreja e você está dizendo que é Deus e está cheio de demônio. O problema é que você precisa ter o discernimento para entender algumas coisas. Porque nem todo mundo que tem espíritos malignos se manifesta. Nem todo mundo que tem espírito maligno coloca a mão para trás, rola no chão e range os dentes. Isso aqui é outra base bíblica. Judas. Vendeu Jesus. E quem tinha entrado em Judas era o próprio diabo. Era o próprio Satanás. O espírito maligno que estava sobre ele que vendeu Jesus. O próprio diabo que estava em Judas. Para tentar impedir o plano e mal sabe ele que tudo isso fazia parte do propósito de Deus. Eu estou dizendo que nem toda manifestação de ranger dente, morder língua, virar para trás, nem tudo significa literalmente que tem demônio. Tem coisas que são espíritos malignos, sim. Tem coisas que são provocadas por diabo. Só que nem sempre o diabo só age dessa forma. O problema é quando a pessoa define que só isso é endemoniamento. endemoniamento é o cara que coloca a mão para trás, que rola no chão. Nem sempre. Existem pessoas que estão endemoniadas e não agem dessa forma. Como tem gente às vezes que se manifesta dessa forma e não tem demônio. Por isso a gente precisa ter percepção espiritual das coisas que estão acontecendo. Às vezes tem gente que não faz nada disso e está cheio de demônio. Gente sentada num banco de igreja e está cheio de demônio. Gente que está na política manipulando a massa e está cheio de demônio. Gente que está dentro das igrejas pregando nos altares e está cheio de demônio. E a gente julga que são homens de Deus mas tem espíritos malignos. Demônios que manipulam a sua vida para tentar deturpar os princípios da palavra de Deus para tentar manchar o evangelho de Jesus. Veja bem se essa mulher não saísse de casa para ir para ir até o encontro de Jesus e dizer minha filha está em casa miseravelmente demoniada ela não levaria libertação para casa. Você consegue entender que os espíritos malignos querem te aprisionar dentro de casa? Porque se ela não saísse de casa ela não levaria libertação para sua filha. O diabo quer te aprisionar dentro de casa para te manipular com demônios para te oprimir no sofá para te oprimir num quarto para que você não tenha força para fazer nada para você viver uma vida deprimida o diabo quer oprimir a tua vida dentro de casa. A intenção do diabo é fazer você não ir para a igreja você não ouvir a palavra você não buscar Jesus você ficar presa vivendo uma vida em depressão sem ter coragem de tomar uma decisão o problema é que o diabo ele está tentando cercar você e você está achando que os casos de endemoniamento é só quando alguém coloca a mão para trás só que o diabo está agindo de maneira escondida de maneira oculta dentro do cenário da sua casa da sua família e você não está entendendo que é uma ação maligna para tentar destruir a tua vida e tem gente que não colocou a mão para trás não caiu no chão não fez nada disso mas está cheio de demônio agindo contra você só que clame o filho de Davi hoje clame o nome de Jesus aonde você estiver porque para isto se manifestou o filho de Deus para desfazer as obras do diabo está na hora de você levantar as armas que o Senhor te deu e partir para cima dessa guerra está na hora de você buscar mais ao Senhor para você ter discernimento espiritual do que está acontecendo para você entender o que é demônio o que não é para você ter discernimento das coisas que estão acontecendo está na hora de você ler mais a Bíblia está na hora de você buscar ao Senhor e repreender esse espírito maligo que está tentando atuar na vida do teu pai e da tua mãe está na hora de você orar e dizer diabo você não manda nessa casa você não manda nesse trabalho você não manda nessa família sai daqui em nome de Jesus usa a autoridade que Deus te deu porque a Bíblia diz em meu nome expulsarão demônios em meu nome curarão enfermos o nome de Cristo te dá autoridade para repreender espíritos malignos existem demônios que estão atuando no oculto e você não está percebendo o que está acontecendo que está criando algazarra no meio da tua vida no meio da tua parentela e você não está percebendo mas no nome de Jesus você vai vencer essa guerra esses espíritos malignos vão perder a batalha porque maior é quem está contigo meu irmão escreva isso no comentário testifica essa palavra em nome de Jesus eu vou vencer em nome de Jesus eu vou vencer porque maior é quem está contigo agora não fica partindo para essa guerra com pessoas quando na verdade são demônios de maneira oculta que você não está enxergando mas eu quero liberar uma palavra para a tua vida e dizer que o diabo não tem poder sobre a tua vida o diabo não tem poder sobre a tua casa o diabo não tem poder sobre a tua família maior é o Deus que está sobre você e você vai vencer isso em nome de Jesus esses espíritos malignos não vão te manipular esses espíritos malignos não vão te aprisionar dentro do quarto aonde ele quer que você corte os seus pulsos aonde ele quer que você viva uma vida deprimida aonde ele quer que você viva uma vida frustrada derrotada que você desista de tudo isso é mentira do diabo tem jeito para você o diabo está dizendo que não tem jeito para a tua vida o diabo está dizendo que não tem jeito para a tua casa o diabo está dizendo que não tem esperança para você mas é mentira dele tem jeito para você A última palavra de Jesus na tua vida é dele E ele vai cumprir aquilo que ele prometeu Senhor, aqui tem pessoas que estão debaixo de guerra Que não conseguem entender muito bem o que está acontecendo Mas o Senhor está no controle de todas as coisas O Senhor nunca perde o controle de nada E eu te peço, entra com libertação nessa família Aonde tiver um demônio manipulando essa mente, manipulando essa vida Cai por terra agora em nome de Jesus Toda opressão na mente Todo espírito maligno que está oprimindo o coração A mente dessas pessoas saiam agora Eu declaro cura, salvação, libertação Eu declaro um novo tempo com Jesus Que essa família seja livre Livre de toda ação maligna, de toda potestade, de todo principado Que essa casa seja desinfestada de espíritos malignos E que haja mudança nessa família a partir de hoje Eu declaro paz nessa família Eu declaro salvação para essa casa Eu declaro cura para esse lar No nome de Jesus Amém 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 Tem misericórdia de mim Porque tem coisas que só Jesus pode fazer Busque ele Para que você tenha discernimento das coisas que estão acontecendo Para que você entenda que às vezes Essa situação pode ser espiritual Mas Jesus tem poder de resolver A última palavra não é do homem sobre a sua vida A última palavra ainda é do Senhor sobre a sua casa Amém 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 Amém